Sou do Nordeste Sou do Nordeste Sou do Norte 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 Eu sou do norte, sou do nordeste Sou latador, sou cantador Eu não sou doutor, mas que vive muita gente Sou com medo de rapadura Marinha seca na pintura Eu sou do norte, sou do nordeste De orgulho de ser esse bom cabra da peste De orgulho de ser esse bom cabra da peste De orgulho de ser esse bom cabra da peste